A burrada é mais atrativa, a moda é a loja que veste o Júnior Mendes, Bariara Fernanda, tamo junto hein! O amor que me pegou, e foi de jeito que no meu peito, só que eu vi besteira com ela e eu vacilei, a ver dos meus contatinhos eu apaguei, eu mudei de estado, hoje tô confortado, sou a pessoa certa pra ficar do seu lado. E baby não vai, não se vai, baby não vai, e tome a senha do meu celular, lalala, lalala. E baby não vai, e não se vai, baby não vai, e tome a senha do meu celular, lalala, lalala, lalala. Tô cantando em mim! O amor que me pegou, e foi de jeito que no meu peito, só que eu vi besteira com ela e eu vacilei, até todos os meus contatinhos eu apaguei, eu mudei de estado, hoje tô confortado, sou a pessoa certa pra ficar do seu lado. E baby não vai, não se vai, baby não vai, e tome a senha do meu celular, lalala, lalala. E baby não vai, não se vai, e tome a senha do meu celular, lalala, lalala, lalala. Vem! 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 E a galera bebe e dança escutando esse som E a galera bebe e dança escutando esse som Bora meu parceiro Gilbanzinho do centro Homem moral é da história, tamo junto irmão Vai ter festinha lá em casa pode chamar Mas amigo o paredão já tá ligado na beira da piscina O frizzim já tá lotado, carne na churrasqueira E qualquer dia da semana pra nós é Vai ter festinha lá em casa pode chamar Mas amigo o paredão já tá ligado na beira da piscina O frizzim já tá lotado, carne na churrasqueira E qualquer dia da semana pra nós é O din din din, don don don, din din din, don 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 A galera bebe e dança escutando esse som Din din din, don don don, din din din, don 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 E a galera bebe e dança escutando Din din din, don don don, din din din, don 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 E a galera bebe e dança escutando esse som Din din din, don don don, din din din, don 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 E a galera bebe e dança escutando esse som Essa é minha pisadinha só ao vivo, hein, papai Tá, ufa! Olha o meu parceiro Leandro, tamo junto, menino! JM Club, é nóis, hein? Meu parceiro João Vincias Pisadinha Show Alô, meu parceiro Iago Flamel Bora, Paulinho da locadora e moral Toca no paredão, papai, toca no paredão É que solinho, que a novinha não aguenta Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta É meu DJ que tá no comando Novinha, se prepara Com o paredão, não tá lua Novinha, se acaba É meu DJ que tá no comando Novinha, se prepara Paredão, não tá lua Novinha, se acaba Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Chama, menino Essa é a banda dos paredões Joga pra as cabeças Sim, é a banda dos paredões E assim, ó É que solinho, que a novinha não aguenta Ai Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta É meu DJ que tá no comando É meu DJ que tá no comando Novinha, se prepara Com o paredão, não tá lua Novinha, se acaba É meu DJ que tá no comando Novinha, se prepara O paredão, não tá lua Novinha, se acaba Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Chama, menino Bora, meu parceiro É o Gênesis papado Tamo junto, menino J.G.Móveis Também tá com nós Pra fortalezar Danilo Produções D.M. Estúdio Aqui ao vivo, papai Pisa Dinha Show Nos teclados Meu maestro Danilo Ao vivo e a cores, pai Então eu chorei Porque amo Viver sem ela Eu não consigo Até meu cachorro Me vendo chorar Chorou comigo Então eu chorei Porque amo Viver sem ela Eu não consigo Até meu cachorro Tô me vendo chorar Chorou comigo Bora, meu parceiro Juliano Produções Isso é pisadinha Show Tamo junto É Desde o dia que você partiu Minha vida é viver e chorar Não consigo mais te esquecer Onde posso te encontrar Eu sonho com você todo dia Quando acordo vem a desilusão Eu não sei mais o que fazer Volta pro meu coração Comigo eu preciso falar Tenho algo pra desabafar Tô largado e jogado na rua Amigo Amigo vem a me ajudar Então eu chorei Porque amo Viver sem ela Eu não consigo Até meu cachorro Me vendo chorar Chorou comigo Então eu chorei Então eu chorei Porque amo Viver sem ela Eu não consigo Até meu cachorro Me vendo chorar Chorou comigo Eu sonho com você todo dia Quando acordo vem a desilusão Eu não sei mais o que fazer Volta pro meu coração Comigo eu preciso falar Tenho algo pra desabafar Tô largado e jogado na rua Amigo vem a me ajudar Então eu chorei Porque amo Viver sem ela Eu não consigo Até meu cachorro Me vendo chorar Chorou comigo Então eu chorei Porque amo Viver sem ela Eu não consigo Até meu cachorro Me vendo chorar Chorou comigo Então eu chorei Agora meu parceiro Robson Oliveira Tamo junto Irmão É foda É foda Vambora Toma uma Vambora Bebora Galera do interior É foda É foda Que veio da roça Galera do interior É foda É foda É foda Vambora Vambora Galera do interior É foda Respeta o meu povo Que veio da roça Vambora do interior Bane da rádio É pedro FM Tamo junto Meu cara Mourinho Bem-vindo Fique à vontade Aqui é o interior É rádio gente bonita Que tem seu valor Aqui nós não tem besteira A gente chama na pressão Se tem porra de verdade Aumente o som no paredão Bem-vindo Fique à vontade Aqui é o interior É rádio gente bonita Que tem seu valor Aqui nós não tem besteira A gente chama na pressão Se tem porra de verdade Aumente o som no paredão Galera do interior É foda Vambora Toma uma Vambora Bebora Galera do interior É foda Respeta o meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Vambora Toma uma Vambora Bebora Galera do interior É foda Respeta o meu povo Que veio da roça Alô parceiro Rua de milagre Tamo junto hein menino Chama na bola E vem aqui a nossa pisadinha show Os capinha da mídia Ainda Bola embala Calor em mãos Tamo junto Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou tudo Logo que o sol se foi Já me apaixonei No beijo Você falou Você eu deixo Quando vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mão na flor Só quero ir se você for E quando notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo nos seus abraços E quando notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo nos seus abraços Pisadinha show A culpa Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou tudo Logo que o sol se foi Já me apaixonei No beijo Você falou Por seu beijo Quando vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo E o que duvidava do amor Tô aprendendo a mão na flor Só quero ir se você for E quando notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo nos seus abraços E quando notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo nos seus abraços Vamos lá Vamos lá Vamos lá César, césar, patocados Paredão Comprei um carro Pintei o cabelo Botei aparelhos pra te conquistar Eu não sou rico Nem fiz faculdade Mas sou muito bom Na arte de enganar Eu sou igual aquele cara ali Filho de papai Andando de carrão Lá na fazenda Eu sou orelha seca Mas aqui na pá Eu vou todo de padrão Eu sou playboy rural Eu sou playboy rural E quando eu chego na balada As novinhas pagam a pau Eu sou playboy rural Eu sou playboy rural E quando eu chego na balada As novinhas pagam a pau Roupa de maca e carro do ano E dinheiro é mato Pra gente gastar As patricinhas querem saber meu nome Mas o que eu faço Eu não vou falar Eu não sou doido não Eu não digo não Sou quebrador de cenoura E amarro caminhão Eu não sou doido não Eu não digo não Eu sou quebrador de cenoura E amarro caminhão Bora meu parceiro Júlio Bala Bora meu parceiro Comprei um carro e pintei os cabelos E voltei aparelhos pra te conquistar Eu não vou rico nem pensar que eu dade Mas sou muito bom na arte de enganar Eu sou igual aquele cara ali Filho de papai andando de carrão Lá na fazenda eu sou orelha seca Mas aqui na pá Eu vou todo de padrão Eu sou playboy rural Eu sou playboy rural Quando eu chego na balada As novinhas pagam pau Eu sou playboy rural Sou playboy rural E quando eu chego na banca e carro do ano E dinheiro é mato pra gente gastar As patricinhas querem saber meu nome Mas o que eu faço Eu não vou falar Eu não sou doido não Eu não digo não Sou quebrador de cenoura E amarro caminhão Eu não sou doido não Eu não digo não Sou quebrador de cenoura E amarro caminhão Eu não sou doido não Eu não digo não Sou quebrador de cenoura E amarro caminhão Eu não sou doido não Eu não digo não Eu sou quebrador de cenoura E amarro caminhão Vem que é bizarinha, show, hein Rufi nos pás, bora meu parceiro Esperito Bora meu parceiro Gustavo Cardoso Bota mais desse menino Meu parceiro Braz do Paridão Bora se abrindoções A porrada é mais forte Meu parceiro Renézinho Gatinha louca, vira um litro na boca Coloca o uís na mão, ela desce até o chão Gatinha louca, vira um litro na boca Coloca o uís na mão, ela desce até o chão Só no talentinho, só no talentinho Agora faz um quadradinho Só no talentinho, só no talentinho Agora faz um quadradinho Só no talentinho, só no talentinho Agora faz um quadradinho Só no talentinho, só no talentinho Agora faz um quadradinho, menino Só no talentinho, só no talentinho Agora faz um quadradinho Agora faz um quadradinho Só no talentinho, só no talentinho Agora faz um quadradinho Só no talentinho, só no talentinho Agora faz um quadradinho, menino Pisadinha Show Fone da Rádio Petra FM, Pernambuco, tamo junto, hein? Parceiro Marciano, irmão, é nóis Bora, Renan, bora, Renan Chama mais uma, chama mais uma Pisadinha Show Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Vou convidar as novinha pra quicar o rabetão Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Vou convidar as novinha pra quicar o rabetão Escuta aí novinha agora o que eu vou lhe dizer Escute aí novinha agora o que eu vou te falar Quica, quica, quica com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica com o bumbum vai no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica com o bumbum vai no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica com o bumbum vai no chão Quica, quica, quica e passa a mão no paredão A porrada é mais forte, pisadinha show Atrativa Moda é a loja que me veste, hein menino, tamo junto Para o meu parceiro, a Ana Fernanda E tá com, pá Demi Estúdio, para o seu Produções Busca a vinha da mídia, tá com nós, hein Já chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Vou convidar novinha pra quicar o rabetão Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Vou convidar novinha pra quicar o rabetão Escute aí novinha, agora o que eu vou lhe dizer Escute aí novinha, agora o que eu vou lhe falar Quica, quica, quica com o bumbum, vai no chão Quica, quica, quica com a mão no rabetão Quica, quica, quica com o bumbum, vai no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica com o bumbum, vai no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 com o bumbum vai no chão Quica, quica, quica e passa a mão no paredão Para, para Para o Bardão no paredão, hein? Tamo junto, menino! Paredão, pai e filho, tá com nós! Para o Bardão, irmão! Tamo junto, hein? Bora, Jonathan! É nóis! Fui no forró, tava mal, só danada E todo mundo dançando bolinho, bolinho O rei pegou numa norrinha no canto Saiu rasgando no salão no meio de Com um minuto só se viu um cochichado Lua agarrada era o rei dizendo assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tu tá doidinho, né? Tu vem pro rei, vem! Tu quer o rei porque sabe que o rei tem! Eu fui no forró, tava mal, só danada E todo mundo dançando bolinho, bolinho O rei pegou uma norrinha no canto Saiu rasgando no canto Saiu rasgando no salão no meio de Com um minuto só se viu um cochichado Lua agarrada era o rei dizendo assim Tu tá querendo, tá? Gostante tá, tu quer o rei né, tu tá doidinha né, tu vem pro véi tem, tu quer o rei porque sabe que o rei tem Bora meu parceiro, gaspazinho, cê desse pico, os piauí, cê pisadinha, show menino, joga no swing, vem, vamo Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo, calma bebê que eu não quero compromisso Depois que perder o cabaço, olha o que ela tá dizendo, depois que perder o cabaço, olha o que ela Se eu te engravidar, a culpa é sua, não é minha, você mandou eu jogar na peteca Vou contar a verdade e vou falar pra meus amigos, bota, 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 bim E toma, 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 e toma na peteca, toma, 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 e toma na peteca, toma, 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 toma E toma na peteca, toma, 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 joga meu swing e vem, põe, põe A burra, tá doidinha, show O céu e meu irmão Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo, calma bebê que eu não quero compromisso Depois que perder o cabaço, olha o que ela tá dizendo, depois que perder o cabaço, olha o que ela Se eu te engravidar, a culpa é sua, não é minha, você mandou eu jogar na peteca Vou falar a verdade e vou contar pra meus amigos, bota, 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 bota E toma, 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 Bota, bota, bota Pesadinha show, hein Vai da frente, seu doidinho Então lá e vai Tá a culpa Mói meu parceiro, viu, vazio do cedro Chama, menino Pesadinha show, hein Essa novinha tá me testando Achando que eu não laço boa e não sou veterano Mas ela vai se arrepender E quando eu laçar ela, eu quero ver E quando eu laçar ela, eu quero ver Vai sentar na minha sala e não vai querer mais sair Senta, senta, senta aqui e vai pedir pra repetir Vai sentar na minha sala e não vai querer mais sair Senta, senta, senta aqui e vai pedir pra repetir Senta, senta, senta aqui e vai pedir pra repetir Senta, senta, senta aqui e vai pedir pra repetir Vai sentar na minha sala e não vai querer mais sair Alô parceiro instancereる Alô parceiro Estou no각 Doril do Padre Jorn потреб Pesadinha show, né Essa novinha tá me testando Tá achando que eu não laço boa e não sou veterano Mas ela vai se arrepender E quando eu lança ela, eu quero ver E quando eu lança ela, eu quero ver Mas senta na minha sela e não vai querer mais sair Senta, senta, senta aqui E vai pedir pra repetir Senta, senta, senta aqui e vai pedir pra repetir Vai sentar na minha sala e não vai querer mais sair Senta, senta, senta aqui e vai pedir pra repetir Senta, senta, senta aqui e vai pedir pra repetir Vai sentar na minha sala e não vai querer mais sair Pisa de mexer Vem mistura, meu parceiro, Danilo Gustavo, é o baixo, entramos junto, hein, pai? Joga o braço, cabeça legal! Atrativa, moda e a loja que me investe, hein? Bora, meu parceiro, Cuquinha, tamo junto, irmão! Joga o braço, cabeça! Bota, bota, bota! Pisadinha, show! Eu sei que é difícil um raqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, mas o motivo eu não sei O campo é minha felicidade Eu sei que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Eu sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Eu sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Sei que é difícil um raqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, mas o motivo eu não sei O campo é minha felicidade Eu sei que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Eu sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Eu sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Pisadinha, show!